Ninguém gosta de pagar o que está todo mundo pagando hoje de gasolina, diesel, gás de cozinha. Mas o que se propõe, zerar impostos, subsídios de vários tipos, isso na verdade ameaça tornar o problema ainda pior num prazo mais longo. E é o que importa pouco para políticos apegados ao populismo. É um absurdo tudo o que está acontecendo, né? E a gente fica aí falando do filme do Danilo Gentili. E como esse governo consegue pautar a imprensa é impressionante. É impressionante. Todo mundo falou dessa polêmica do filme do Danilo Gentili, de 2017. São uns manchetes aí dos portais. É a guerra e agora o filme. O aumento de preço ficou para trás, porque como disse o William Wack, é justificável. Como disse o William Wack, é justificável a alta de preço do William Wack, que foi racista em determinado momento e a CNN contratou. Por isso que não dá para levar a sério a CNN. Que tem um cara como o William Wack, tinha um cara como o Caio Coppola, né? Tinha pessoas ali. Tem Alexandre Garcia. Daqui a pouco volta a contratar a Leda Naga. E o Luiz Nassif veio com uma thread muito boa, que eu queria ler aqui para vocês, sobre essa fala do William Wack, que é um absurdo. E ele rebate tudinho o que o William Wack falou. Nassif fala, em um país civilizado, uma empresa ter um custo de produção de 30 dólares e vender seu produto por 120 para acompanhar o mercado internacional seria abuso de poder econômico. Mas Wack diz que é populismo, com a segurança de que não tem a menor ideia sobre controle de cartéis. Empresa com 110 bilhões de lucro que distribui tudo seria considerada irresponsável por sacar contra o próprio futuro. Mas Wack diz que a posição do general, CEO da Petrobras foi o único a ter atitude digna, devinamente remunerada por bônus de 1 milhão e 500 mil reais. O cara ganhou um bônus de 1 milhão e 500. Só nessa. Para os sócios, para os acionistas da Petrobras. O Nassif continua, dizer que subsidiar a gasolina beneficia ricos que a consome é não ter a menor noção sobre o peso do combustível no orçamento do rico e do pobre. É o mesmo que dizer que o subsídio à cesta básica beneficia o rico que come feijão. Pois é. É terraplanismo econômico sem noção sobre a lógica de mercados estratégicos ou sobre a lógica de crescimento de uma empresa ou sobre progressividade. Quem for contra-ignorante populista. Dá para entender como se forma uma opinião pública subdesenvolvida? Que é o que o bolsonarismo, os bolsonaristas estão batendo agora. Que a gasolina aqui no Brasil é a mais barata que tem, que o povo não está pagando. E aí é interessante a gente ver aqui um card que vem para mostrar que não é nada disso. Que a gente realmente tem a gasolina mais cara, você tem que pegar qual o poder de compra do brasileiro para essa gasolina ser assim. Então tem esses números que o Janones, André Janones, deputado, mandou. Fez aqui. No Brasil, preço R$ 7,80, mais barato. Salário mínimo R$ 1.100. Tanque de 35 litros R$ 273. Dá 25% do salário mínimo. Um tanque. Tem carro que tem um tanque maior até. Nos Estados Unidos é 3%. No Reino Unido, 3,7%. Na Itália, 4,8%. E na Argentina, 6,2%. Reparem que no Reino Unido e na Itália, os preços são maiores. Mas o salário mínimo é quase 10 vezes maior. Então você tem essa falsa equivalência que o bolsonarismo está tentando fazer uma cambalhota retórica, mais uma vez, para enganar todo mundo. E os Minions estão comprando essa narrativa de que o preço da gasolina no Brasil é uma das mais baratas. E nem é, hein? E nem é. Você vê ali na Argentina, nos Estados Unidos é mais barato do que no Brasil. Mas fazendo a comparação com o poder de compra do brasileiro e do mundo todo, você vê que o brasileiro está fudido. É o povo que mais se fudeu em tudo isso. E só ver, né, cara? Assim, o brasileiro hoje entrou numa situação tão complicada que o poder de compra acaba ficando menor que o da Argentina. Que é um país em eterna crise. Um país que a gente viajava e achava tudo muito barato, né? Tudo muito barato, assim. E podia ir sempre. O pessoal ia direto para Buenos Aires. O pessoal com alguma situação melhorzinha, antigamente. Hoje nem isso é possível. Porque nosso dinheiro, cara, perdeu o poder de compra completamente. Por conta disso daí, né? Por causa dessas políticas liberais. Políticas que também desprezam estoques estratégicos. Antes a gente tinha estoque estratégico de arroz, que fazia com que o preço do arroz não fosse muito alto no mercado. Hoje não. Hoje não tem mais nada disso. Foi mesmo um governo feito para destruir. Como o próprio Olavo de Carvalho pregava. Depois que a gente vai construir em cima dessa terra arrasada, a gente vê. Entendeu? Mas vamos destruir primeiro tudo aquilo que foi construído a duras penas pelo Lula, pela Dilma, pelo Itamar, pelo FHC e alguma coisinha ou outra ali pelo Sarney, entendeu? E até um pouquinho pelo Colo. Alguma coisinha ou outra. Foi tudo destruído, cara. Ou teve a tentativa de diminuir o impacto para os mais pobres, né? Os benefícios para os mais pobres. Esse é o governo da necropolítica do Bolsonaro. do Bolsonaro. E aí